Veja, que a gente não pode separar, nem que a morte nos separe! Eu te mato agora! Não vai matar, não vai! Para, Catarina, para! 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 Eu te beijei, Catarina, para provar que eu não penso só no seu dote, não! Que eu penso em você! Não vai! Para, Catarina, para! 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 Mel, tua boca tem o mel E melhor sabor não há Que loucura te beijar Céu, tua boca tem o céu Infinito no prazer Toda vez que amo você Meu amor As palavras que me diz Eu preciso sempre ouvir Pra poder viver feliz Na boca não, Januário! Na boca não! Ah, mas o que que tem beijar na boca? Eu já beijei em outros lugares, você deixou? Porque beijo na boca é sagrado! É um sofrimento ser desdenhada, viu? Então, lindinha, deixa eu te consolar Eu te consolar, eu te consolar com as palavras Eu te consolo com as palavras Eu te consolo com a boca Que pouca vergonha é essa? Não, espera, lindinha Espera, por favor Não vai embora, não Se você for, eu vou ficar de coração partido Larga! Que desaforo! Estou proibida de namorar com você Bianca Sua pai não pode proibir o nosso namoro Ninguém manda nos sentimentos Eu te amo, sabia? É você Eu te amo, Edu Muito Te amei desde o primeiro instante que te vi, Bianca Eu lembro em todos os detalhes Quando você entrou na sala Foi como se a poesia tivesse tomado forma Desde então, nunca mais deixei de te amar Mas nunca tive coragem De deixar você perceber os meus sentimentos Você amava Heitor Eu olhava pra mim Pro meu corpo Meu corpo que não é de atleta Pensava que você nunca veria te sentir nada por mim Por isso achou que tinha o direito de me enganar? Não Não Quando Heitor pediu pra escrever as cartas Eu achei que era uma chance De dizer tudo que eu sentia Dizer através dele, mas dizer Foi meu coração que falou mais alto Eu precisava dizer todas as palavras que tinha dentro de mim Pra você As mais belas palavras que eu li Todas pra você Todas Eu sei que eu fiz mal Eu devia ter me declarado Não diga palavra alguma Estou com um sentimento mágico no meu coração E qualquer palavra pode quebrar esse momento Então preciso dizer três palavras Eu te amo É tão difícil de esconder Olha o que amor te faz Te deixa sem saber como agir Quando ele te pegar Não tem pra onde você fugir Olha o que amor me faz Fiquei tão boba, fiquei assim Então Ainda está brava comigo? Ainda está brava comigo? Coisa de momento E nada mais Quer casar comigo? Nada sério Era sempre assim Coisa de momento E nada mais E eu sabia bem Muito mais do que ninguém Nosso caso é assim Olha Desde o primeiro momento que eu te vi Eu notei que no fundo dos seus olhos É como se tivesse uma faculha Uma brasa E eu quero me aquecer no calor dessa brasa Não, não, não Deixe, me deixe É perigoso Eu estou louco por você Eu tenho vontade Sabe de que? De te morder como se você fosse uma maçã Quer tirar todo meu suco E me jogar fora como bagaço da laranja? Não Eu quero sim desfrutar da tua beleza Mas como um homem que saboreia uma longa rosa Agora vá Vamos dar para o nosso auxílio Ah, Ronelli, me deixe em paz Vai dormir no sofá Vai dormir no sofá Não, 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 no sofá Não, não, no tapete No tapete Não, no sofá Fica me perseguindo Para trás de mim na igreja Eu Um poço de fidelidade Querida Foi apenas uma coincidência Eu sei que você é mais do que um poço de fidelidade Você é uma Uma cachoeira Vá para o sofá Para o sofá Vá para o sofá É, sofá, sofá Eu disse no sofá mesmo Não adianta, Cornélio Estou exausta Vou dormir imediatamente Eu disse Olha que eu só tenho olhos para a senhora. Se eu não falasse, eu fico muito nervosa. E não são só os olhos, não a boca também. Eu fico toda arrepiada. Dona, me mostra. Agora o senhor não pode mais fugir de mim. Dona Mimosa Lopes da Costa, a senhora aceita o senhor Calixto de Oliveira como seu legítimo esposo? Sim, sim, eu já disse sim, pode continuar. Sim, sim, sim. Senhor Calixto de Oliveira aceita como sua legítima esposa a dona Mimosa Lopes da Costa? A senhora? É o jeito, né? Sim ou não? Bom, já falei sim, meu Deus do céu. O senhor vai ficar perguntando isso a noite toda? Então, eu os declaro marido e mulher. E agora o beijo que me mostra, beijo. Ah, na frente de todo mundo não. Ah, o que é isso? Eu me casei, eu faço questão do beijo. Mas como a senhora pode ficar nervosa e desmaiar aí, fazer feio na frente do padre, eu vou beijar só na testa, tá? Oi, segura, segura. Um bem que sou noiva, que sou honestíssima. Eu sei, eu sei que você é uma pessoa muito honesta. Não se atreve. Marcela, nós dois podemos formar uma grande dupla. Uma dupla de pedintes, não é? Marcela, nós podemos viajar, pegar navios. Eu direi que sou seu irmão e você me ajudará a encontrar patos pra jogar comigo. Uh! Ah, Heitor, até que você tem miolas, hein? E esses seus músculos, ainda vão me levar à loucura. Ai, não me beijem, não me beijem. Não me beijem, sou fraca, não me beijem. Não me beijem, não me beijem. Não serei capaz de evitar o fogo dos seus lábios. Não resista, não resista. Case-se comigo, Marcela, case-se. Ai, 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 você me deixou sem fôlego. Estou sem ar, estou sem ar, estou sem respiração. Ai, por que nasci mulher? Sou incapaz de me defender do seu charme? Diga que sim. Eu sei que é sim. 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 Eu te perdoa. E eu me caso. Eu te perdoa. E eu te perdoa. Obrigado. Eu fiz café fresquinho. Eu estava com saudade do teu café, Periquita. Está vendo? Tudo vai voltar a ser como antes. Como antes? Eu... Eu amo a Periquita. E para ser eleito... Eu teria que negar isso. Por isso... Eu... Eu não quero este sonho da vida política. Eu quero o meu amor. Eu muito tempo. Eu não quero esteul, então, eu devo peshar uns vós. Eu... Eu estou com a fenda... Eu estou com a fenda. Tchau, tchau.